Outra coisa errada, né? Dizer que aqui só tem 3.700 pagantes, isso aqui é uma indecência. Não. 3... público pagante, 3.700. 3.785. Isso aqui é um deboche. Isso aqui é um deboche. Esse bordeiro da Federação do Futebol é um deboche. Dizer que aqui só tem 3.700 pagantes. O estádio tá praticamente lotado. 3.780 pagantes, isso aqui é um deboche que a Federação do Futebol do Maranhão tá fazendo com o torcedor maranhense. Jair Lúcio, você não precisa entrar em tanto, porque primeiro eu lhe respeito bastante. Eu não sou uma pessoa debochada. Eu tenho pessoas que trabalham... Você falou que é um deboche da Federação. É um deboche. Você tá se retratando. Não, não tô me retratando não. Mas então me fale. Eu não tô me retratando. Eu não tô me retratando. Eu não tô debochado. É, é, é. Você, você não prenda. Isso aqui é um deboche. 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 Uma palavra mal colocada pelo José Remus. Nós vamos apurar. Só uma colocação, só uma colocação. Não cabe essa observação. É verdade. Vai ser feito a nova entrada pra ver como é que fica a situação em relação ao Bordeirol, que é passado. Campeonato Maranhense 2012. A bola agora é da Difusora. Expressão. Não. Obrigado.